29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve aí, rapaziada! Bom que é o GFM 1001 e semi-novos de mais um videozinho para o canal, está meio devagar aí de vídeo no canal, né galera? Esse dia está meio parado, está meio ruim, tem as entregas que nós fazíamos aqui fora, não está tendo. Início de ano está ruim para todo mundo, né? Olha a barata, olha aí, olha a barata aqui, barata aqui, olha aqui. Olha aí, olha aqui, olha lá. Galera, eu ia mostrar para vocês o que chegou para nós aqui, ó. Vem cá para você ver o que chegou para nós. Pensa num trem top. Galera, aí o próximo vídeo já vai ser o Gustavinho subindo lá para Curitiba, pegar o 113. Vamos passar lá em Cajair, no Baga. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Não, pode não, o caminhão está estragado. É que é andando patinetes, o caminhão está estragado, está chovendo, vai sujar o caminhão. Está chovendo aí. Eu lavo. Não, você não lava não. Eu lavo. Você lava? Lava. Duvido, eu falei para você que você lava o caminhão, mas você não lavou? Você não quis. Não, ela está lavando ainda a bola, vai lá lavar. Eu vou passar o pretinho. Você vai passar o pretinho? Então tá, vai sair no vídeo aqui, se você não passar, não vai sair no vídeo. E aí o povo vai ficar lá e vai falar que você é mentiroso. Você não está mentiroso. E se você não me dá para fociar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou molhar ele todo. Eu? Então é para molhar, que eu não vou fociar não. Você trouxe um sorvete mentiroso para você agora mesmo? Mas eu podia molhar, porque você não esquece. Não, eu podia beber que ia cerveja lá. Não, sabe? Não. Você não bebe cerveja? Não, só depois que você vai levar para você. Não. Se eu levar para você, você leva cerveja? Não. E aí, vamos mostrar para o povo o que que chegou no patinete? Ah? Chegou. Pera aí, se você está chegando agora, deixa o seu like aí no vídeo, curte, compartilha com os amigos. Mostrar para vocês aqui, ó. É, pera aí, pera aí, vou mostrar ainda não. É surpresa. Mostrar para vocês aqui então o que que chegou. Lá do Velocímetros Mogi, meu parceiro, tem a manha. Primeiro, vinte e quatro, duzentos e cinquenta do Brasil, com o painel modificado. Vou mostrar para vocês aí. Que graça. Então, os próximos vídeos vai ser a gente subindo lá para o sul. Tá falando essa, essa coisa horrorosa aqui, menino. É, a gente vai subir em Curitiba, pegar os cento três, colocar os tanques lá no tanque paralelo. Vamos subir. Vamos lá, vamos passear. Vamos passear, não. Aí, você está atrapalhando o vídeo. Vamos subir lá no Itajaí no Barga. Depois, vamos lá em Palhoça, nossa amiga do Westman. Vamos pegar umas rodas de ilumina também, da Rodline. Vamos passar lá um pouquinho, lá nos isos. E depois, vamos para São Marcos. Deixou os cento três lá e eu sei que ele vai ficar lá muito tempo. Provavelmente, pega ele só no final do ano e no início do ano que vem. Até o volume do som da caminhonete. Mostrar para vocês o que é que chegou aqui. Pera aí, esse aqui primeiro. Pera aí, pera. Deixa eu ver. O caralho que chegou aí, ó. Segura para nós aí, ó. Sério, você vai ser a nossa segurança. Que burro, dá zero para ele. Esse era o painel da patinete. O pessoal já conhece ele aí do vídeo, né? Que aqui ele é estragado, ele anda só aqui. Esse é o painel original da patinete. Na verdade, eu desmonto isso aqui, né? Tanto a gente desmontou, quebrou até a presilha aqui. Aí, a gente coloca a abraçadeira. E aí, eu tirei esse suporte aqui e pintei de prata da cor do caminhão. Muita gente já me perguntou como é que é. É tirar desse suporte aqui fora. A gente pinta ele com spray ou tinta. Alguma pessoa pintou o justo, tudo bem. Hã? Mas eu vou apertar o leito e pinta o leito. Fecha lá, quer a porta? Quer pô, faz barulho demais. E aí, esse era o painel do patinete. O pessoal já conhece ele aí dos vídeos. Todo vídeo que veio do patinete é esse aí, né? Aham. Aham. Sei. Agora, pega o novo aí para nós ver. Primeiro, 24,50. Dança uma música aí, Rebolete. Não é linha, tá? Eu tô dançando isso aí. É. Suspense, né? Sustância não, suspense. Tão, 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 tão. Tão. Tão de cabeça para baixo. Você é burro, cara? Que loucura. Aí, galera. Primeiro painel do 24,250 remodelado aí pra vocês verem. O que você achou? Você gostou? Gostei. Ó. Aí. Segura ele aqui mais perto. É pra mim, né? Não deu. Vamos colocar aí no caminhão ali, ó. Esse era o antigo. Não. Tô sem tempo hoje. Tá não. Você tá sentado aí nessa cadeira. Tão. Tão só esperando arrumar esquia, ó. Aí, galera. Você liga no painel. E aí, as luzes dele é tudo azul. Mais ou menos assim, estilo infúcio. Também tem esse aqui. É o patinetinho. Vamos colocar o painel nesse caminhãozinho? Não. Hã? Não. Olha, essa aqui é a irmã do Gustavinho, viu? Quem não conhece aí. Vamos ver que ela é meio que igual. Você não é feia, não? Não. Você é gatinha? Eu sou. Eu vou te molhar. Eu vou... Ô, esse tacaro espumou no meu cabelo. Quem? Eu sou. Eu não sei. Foi eu? Eu começo a fazer banho. Aí, começa... Aí, você falou. Aí, me fez assim. Aí, eu consegui me passar. Aí, me fez molhar o cabelo. Eu não entendi o que ele falou. Conversa acelerada, hein, galera. Então, esse aqui é o painel antigo. Vou guardar ele. Vou colocar esse novo aqui. Não, tá usando isso. Se liga. Aí, você vai passear comigo? Hum? Aí, você vai passear comigo? Não, vou passear hoje não. Hoje é aniversário da minha mãe. Tem que ir lá passear com ela. Mas, eu não passear comigo. Não, hoje não. Ah. Hoje não. Olha o síndrome. Fica lá. Você tá lá? É, ué. Você é o instalador? Vamos dar na batata. Aí, eu tenta, galera. Hoje, eu tento estar meio triste porque eu estar sem o namorado batata dele. Hã? Tira todas as coisas que eu vou te molhar. Vou te molhar. Ó. Tá com cheio de sabão. Aí, eu vou te molhar. Dum, dum, dum. Só, eu tirei o pendrive porque o Gustavinho falou que ia arrumar o do brega e ele não colocou lá, ó. Ficou sem pendrive. Aí, o Gustavinho doido. Vocês conhecem pela orelha, assim, mais ou menos, assim. Dá pra ver. Você é burro. O Gustavinho, essa da cirurgia. Não, mas você é mais bonito que ele. Mentira. E dá pra falar assim, o Gustavinho aqui teve uma lanternagem, né? Não, ele teve uma lanternagem aqui. No nariz e nas orelhas. E mostra as suas mãos aí, Bubô. O que aconteceu hoje? Ah, eu ligava um tom. Ó aqui. Passou direto na droga? Foi. Ó. Ó. Meu. Hã? Se foi. Se foi. Ó o Bubô e a Júnior aí, ó. Chama. Aí, ó. O Bubô e a Júnior tá querendo vender essa velha dele aí, galera. Te liga. Quinze mil. Vou te levantar aí. Pera aí. Deixa eu abaixar a escada pra você aí. Aí, ó. Cuidado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidado. Ó. Muita teia de aranha. É, filho. Esse caminhão tá cheio de teia de aranha. Até aí ela falou. O caminhão tá cheio de teia de aranha, Gustavo. Coloca ele aí no canto aí. Só mais ou menos pra nós ver como é que vai fazer o pé. Pera aí, meu. É a primeira partida eu tinha que estar filmando aí. Não vai. Dá, Lu. Hã? Pode ir? Pode ir. Você também quer ver o pé mexer, né? Por que que eu vi to aqui de vez também? É, tá no pé mexer de vez, né? Tem ideia, ó. Aí, pra não dar na cabeça aqui já tá no pé. Bonita, né? Diferente aí, galera. Aí sim, ó. Velocínio do Mogi. Vamos deixar o arroba dele aí no vídeo aí que eu estiver postando no painel. Alô, Andrei? Três e cinco de média. Ó. Tô só me tirando aqui. Ó. Cordinha tá lá na loja. O trenzinho de tartaruga mandou, ó. É, mas o trenzinho lá toda hora ele não pegou. Tá, ele não pegou. Tá na loja? Tá, ó. Dá pra destalar aí pra ver. Vai polir esse vídeo ou não? Pode ser. Dá polir com ele no lugar mesmo assim, ó? No painel? O menino poliu foi assim? Hã? O menino poliu foi aqui no lugar, não foi não? Quem poliu? Não sei. Nem eu. Você não me deixou de lá. Vai ter vingança. Vai ter vingança. Você não quis me descer. É isso mesmo. Você ligou. Pois é que você... Você liga. Sai. É o jorilho. Galera, depois de pronto, fecha a cortina aí. Pra não dar reflexo, velho. Pra que que você abriu? Foi mal. Aí, ó. Escuro. Aí, galera. Pra você que quer remodelar seu painel. Ou se você tiver com o painel estragado, qualquer coisa. Às vezes estraga o velocímetro, estraga o contagio. Se você desce igual eu, leva nesse carinho que é você. Olha, às vezes é com certo ao seu. Você é meio doençado. Beleza, lutou tudo. Lá ela fez o remate. É. Isso é cheio de lanterna. Galera, e se você passar lá e remodela seu painel na hora, conserta seu painel. Não só de um vídeo de 450, de vários caminhões, um carro pequeno. Se o chofer tiver jambrado, ele passa na máquina, talvez o chofer não for. Concentar o chofer? Se liga. Se liga, painelzão doido. Desliga, desliga. O chofer passa lá. O meu carro tá com problema nenhum, tá? E tem que passar no chofer. É, né? Fô doido, velho. Olha aí. Olha aí. Ó. Eita, desgrama. Gostei. É isso mesmo. Então, deixa o arroba dele pra vocês aí no vídeo aí. Acorda lá no Instagram dele, o pessoal que estiver precisando. Ele remodela painel de carro pequeno também, olha. Tudo enquanto arro. Até de aeronave. Espaçou nada. Que é um automóvel. Aê. Lá atrás é caminhão, que é um automóvel. É isso mesmo? É. Tá aí, galera. Então é isso mesmo. Vamos dar domingo que tem nós na revoada. De golfe. O gol foi um da ação, hein, galera. Vai viajando no gol foi um da ação. Tem muita gente aí pensando que eu comprei a S10 pra fazer a ação. Essa aí não. Essa aí vai ser minha caminhonete agora. É o nosso lajeiro. Ah, a Dodd vai voar. Aquela ali talvez eu consiga arrumar namorada. Até você riu, hein, Fih? Não tem negócio de arrumar namorada, não? Eu arrumei o meu pra ele. Ele tava me mostrando, né, namorada. Aí eu falei, essa daqui, deixa eu ver a voz dela. Aí a voz dela era bonita. A voz dela não era bonita? Uhum, era bonita, mas... É, mas só tem um problema, sabe? Não gosta de mulher que tem maquiagem. E ela tá com maquiagem. Maquiagem? Não gosta? Não gosta de homem, homem que não usa maquiagem. É bicha. É bicha. Não, muito não, todo dia, todo dia. Todo dia. A doutora nem dormir, ela não dá pra você maquiagem. Vamos parar, não, velho. Hã? Vamos parar, a máquina. Deixa eu ver seu subaco. Você é dentro, velho. Você passa odorando, não? Você passa odorando? E a minha caminhoneta, você gostou? Hã? Gostei, ela faz... É o quê? Ela faz espuma. Faz o quê? Espuma? Bolha. Bolha. Pede lá o Teta pra fazer bolha, né? De novo, lá. Teta! Faz bolha na caminhonete. O Tia Henrique deixou. Acabou de secar a caminhonete. Deixa que eu faço. Tá doido? Acabou de secar a caminhonete. Colocou o balde de Timoran, que eu acelhei, galera. Pôs o som. E espuma voando e... Eu seco? Não, você não seca bosta nenhuma. Seca, sim. Seca, não. E o painel? Aí, então, galera, ó. Só chamar o homem, que o homem é brabo. Vou colocar o telefone aí pra vocês aí também. Quem tiver Instagram, já chama aí direto no WhatsApp. Deixa eu fazer bolha. Deixa eu fazer bolha. Fazer bolha, não. Aí, bolha, ó. Estoura as bolhas. Essas aqui, ó. Já acabou. Ó, você tá acabando com as minhas bolhas. Você cumprindo a nossa promessa aí, ó. Passa direitinho, viu? Deixa eu ver como é que ficou o que é da frente. Nossa Senhora. Ó isso aqui, galera. Ó a roda do caminhão. Mas você não passou aqui em cima no pneu, ué? Passei. Ó, é aqui. Claro que não, ué. Já passou na roda pra outro lado. Aí, ó. Tem que pintar o pneu inteiro, ué. Vai, vê. Passa direitinho aí, ó. É que a minha neta não meia deixar ela passar, não. Deixa eu ver a restauração aí. É. Direitinho, viu? Isso aí. Menina, menina também gosta de caminhão? Você gosta de caminhão? Gosto. Hã? Deixa eu ver, sacara, se você gosta de verdade. Você gosta de caminhão? É minha, ó. Mas você gosta de caminhão? Gosto. Gosto? Amo de paixão. Ó, eu vou virar aquele balde na sua cabeça, viu? Eu, ó. Então passa direitinho. Isso aí, galera. Não, eu tô mais aqui com o trem jogar com você. Não, água não, água. Eu vou te colocar... Hoje é aniversário da minha mãe, eu não posso molhar, não. Pode ir. Aí você vai todo refrescado. Leandro botou de verdade aí, que sabe? Sim. Só vem que você tá enchendo o oi d'água. Eu tenho que olhar o oi d'água. Tenta. Oi ela largou ele. Sim. Ele entrou com a bunda e ela... Uh! Chuta da quinta roda. Ela largou ele. Eu falei que a galera ia largar aí por causa desse barracão. Ele dormia aqui todo dia, o pessoal violando os caras. Hã? Por causa do batata e do outro lá? Como é que é o outro? É, o batata e o... É aquilo mesmo? É isso, eu vou lembrar. Olha aquela janelinha carregando aqui, ó. Caio. Hã? Caio. O Caio. Isso aí, então, galera. E pra você que não tem proteção, hã? O Cego rodou. O Cego rodou? O Cego rodou. Hã? Tem as novinhas? Meu Deus. Galera, e hoje, proteção veicular, você tem que realmente ter uma que presta, né? Não é aquela que você paga a hora que você precisa. Eles não te ajudam. Brunão, nosso parceiro aí. Graças a Deus, arrumou um parceiro bacana e que honra os compromissos dele. Tem aí, ó, o Instagram, arroba Brez, benefício, clube Brez, né? Brez, clube de benefício. Só chamar lá, falar que é meu seguidor, meu inscrito no canal, que você tem um super desconto pra estar entrando, hein? Meu seguidor e meu Instagram. É, e meus inscritos. Então é isso aí, ó. E vou mostrar pra vocês, vou finalizar o vídeo aqui hoje com o Golfão. Vai proteger o Golfo pra nós, que nós vamos lá no Sul neles. E quem ganhar o Golfo da ação, já vai protegido pela Brez, totalmente grátis. Já segue a Brez aí, que quem ganhar o Golfo vai protegido pela Brez, mas tem que estar seguindo a Brez na hora, hein? Então fica ligado. Aí, galera, ó. Meu pai me fez dentro desse caminhão aqui, ó. Ó. Foi ou não foi, velho? Foi. Hã? Foi sim. É. Você gosta de caminhão? Gosto. Oi, mãe. Oi. Forra, dá uma era massa? O chevalézão era massa? É, né? Dá época, né, mano? Depois ele veio pra cidade, galera. Morava no carro, veio pra parte pra trabalhar na esquia. Eu falei no vídeo do Réveillon. Aí, ó. Esse vermelhão aqui. Depois começou a juntar queijo. Trabalhava na esquia. Aí. Será que o Titinho já gostava? Você liga. Não olhava nem na foto. Hã? Olha lá o selo no para-brisa, pai. E aí? Essa é nova e essa aí, ó. Que liga. Os caminhãozão. Tá um pouco dos caminhãozão aqui, né? Na época o pessoal tirava muito foto. Esqueradeira, de carregar a milho. Juntar queijo. Deventona de juntar queijo. Essa aí nunca revoquei. Essa aí não? É. Essa e nem essa aqui, ó. Tá. Essa aí era zero. Essa é noventa e seis zerada. Tirou. Olha essa aqui. Tinha que revoquei. Essa aí. Aí. Olha o homem. A piscina está reformando o fuscão lá, ó. É de origem da família. É não, velho? É. Pampona. Essa aí não juntou o que, Junelo? Juntou. Hum? Essa juntou. Que liga. Noventa e três. Cortinho. Que eu aprendi de dirigir, né? Muito nele. Nelo. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. O que aconteceu no dia que você vendeu? Essa aqui, pai? Chorou, né? Hã? Essa não, pai. Essa não. É, galera. F-350, noventa e nove. Ó. Bolzinho. Copa. Noventa e quatro. Hã? Dois mil. Mas que era do 2001? Dois mil. É, era mesmo. Cinza Montreal. Você lembra da que estou adivinhando essa cor aqui para fazer a calçaria? Uhum. Cinza Montreal. Não esqueça não. Vermelhona. F-4 mil vermelha. Essa aqui eu sofri um acidente dela batendo atrás dele de uma carreta. Qual foi para o saco? Ela juntou até aqui sim, né, pai? No capô, que sim. No capô, que sim. Não balançava o pote, né? Olha lá. Tipo, eu estava tipo ali, ó. Esse aqui, né? Rodava um de cavalo de pau nele. É com a minha irmã. Hã? Como é que chama a mão? Rasteirinha, né? Dá rasteirinha. 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 Ela tinha 914 verde. Depois nós lançou a vermelha. Que é que eu trabalhava nela. A primeira era da carroceria. Tem uma foto da carroceria aqui. Mas não dá para ver muito bem, né? Está aqui não, né? Escondeu, ficou por baixo do unha. Aí, depois a vermelha. Quem me conheceu da antiga, primeiro caminhão para o trabalho mesmo, na rodovia. Foi uma vermelhinha dessa aqui, né? Para o baú. Aqui a foto dá para ver muito bem também. É isso aí. Que é, ó. Isso aí é bom. Vamos bater uma foto, hein? Que flogueirinho, meia boca. Aí, galera. Aí, eu pintei a cara dela de preto, assim, o bico, assim. Na época era moda. Só a metade. Letreirinho de menor. Vou comer isso aí. Fala, rapaziada. Bora finalizar o videozinho, então. Esse vídeo aí, falei. Mostrei um pouco lá na casa da minha mãe. Outro que era aniversário da minha mãe. Dia 13 de janeiro. Dia 18 de janeiro, aniversário do meu pai. Só que dia 18 eu vou estar viajando. Botar lá por sujo, a gente vai levar o 113. Sair de madrugada. Com esse tanto de carro, resolvi viajar no carro da ação. Vai ser mais ou menos quase 5 mil km. No carrinho da ação de vocês, hein? Link na descrição do vídeo e pode ser seu, hein? Bofão, suspensão A. Rodas, aro 20, zero. Pneu zero. Não vai ser zero, mas que eu vou viajar nele, hein? Mas olha aí. Se liga. Parece que você é um carro doido. Montado de som goiano. Olha a interna desse carro, galera. Ele pode ser seu. E lembrando que eu entrei em qualquer lugar do Brasil. Edição no MiTED. E olha o tanque ali de lata. Teto solar. Pango, concha. Olha aí, galera. Tente esse carro redondo. Se liga. Vai que eu desenhoar um GFM igual o Jetta. Lembrando aí, esse carro pode ser seu. Eu levo pra você em qualquer lugar do Brasil. Pessoalmente, direto na sua casa. Esse aqui eu não vou colocar a pista igual o Jetta. Pra não correr o risco e sobrar depois. Eu quero entregar o carro pra vocês. E o Jetta vai vir com as novidades aí. O Jetta vai shipar ele pra gente. Vai fazer stage 3 nele. Vamos botar o trem pra subacar. E o Capanema mandou pra gente. Coloca pra nós aí o Instagram do Jetta, André. Do Capanema. E o Capanema escapamento mandou pra gente. Dom Piper e o difusor direto. De alumínio de fora a fora. Lá do motor, hein? Pensa num trem que vai vir em cabeceira. Então é isso aí. Só ganha quem joga. O Jetta, quem ganhou foi uma moça do Rio de Janeiro também. Porém, não era minha seguidora. Eu gosto quando eu entrego um seguidor meu, né? Troquei algumas divulgações com o Pegorar. Que faz algumas ações também. Tá fazendo da Scania dele. Eu fiz os postos pra ele e ele fez pra mim. Infelizmente não era minha seguidora, era a seguidora dele. Mas Deus sabe o que faz. Talvez ela tava precisando e escolheu os 80k no Pix, né? Então a gente vai fazer o Jetta de novo. Colocar um valorzinho mais barato. E meter marcha com o Pegorar. Então é isso aqui que tá acontecendo. Pode ser seu e eu entrego pra você direto na sua casa. Um númerozinho R$5,99. Aí tem as promoções. 8 números por 30, 15 números por 50. E eu acho que é 50 números por 100. E tem as promoções aí. Eu sei que sai até R$1,75 cada número. É a maior promoção. Fechou, galera? E quem compra mais números vai levar aí um iPhone 14 vermelho pra combinar com o carro. Ou 5k no Pix. Falou? Então é isso aí. Clica no link na descrição do vídeo. E se joga. Bocão prêmios também. Se você digitar no Google, vai sair. Tamo junto aí. Satisfação imensa. Lembrando que com apenas um número você pode ganhar. Mas quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar. Boa sorte. E a partir de amanhã, vamos correr nele. Então lá em Curitiba, na Casa do Pega Horário. Pegar o 113. Tá lá no Tanques Paralelo arrumando os tanques de alumínio. Vamos descer pra Itajaí no Baga, suspensões. Baixar mais um pouquinho à frente. Vamos descer em Palhoça. Pegar umas rodas de alumínio. Conhecer meu amigo da Doest Man. Vamos passar lá nos isoadesivos pra conhecer lá. E depois vamos lá pra São Marcos. Deixar o 113 lá. Então já vai acompanhando aí que vai ser massa nos próximos vídeos, hein? Tamo junto. Pra participar da pessoa, cada um que tenha visto o videozinho até o final. Deixe seu comentário e curte e compartilha com os amigos. Tamo junto. É nóis. Au!